Se tem uma coisa que me chateia bastante É quando vem gente aqui dizer que eu cancelei o flow Você está cancelando o flow tal Veio até o Monark falar aqui que eu era o garoto espertinho da direita Pra mim é o maior insulto que você pode fazer a uma pessoa É comparar com um garoto espertinho Pode xingar de qualquer coisa Mas comparar com um garoto espertinho é o maior insulto que você pode fazer a uma pessoa Eu estava vendo aqui uma thumb do vídeo dos caras E a thumb do vídeo está assim Está aqui, cortes do flow oficial Tem uma série de cortes aí do flow tal Mas esse aí como está dizendo oficial é que a gente seja deles E aí a thumb do vídeo diz o seguinte Mesmo ele nos cancelando Foi muito importante pra gente Eu cancelei você aonde seu Monark? Onde foi que eu cerceei a sua liberdade? Onde foi? O garoto espertinho Por não gostar do programa de vocês Segundo vocês mesmos relatam Ele ligou pra um dos patrocinadores Falou pra tirar do flow do ar Eu talvez tenha sido o convidado Que mais divulgou o canal de vocês E quando eu comento alguma coisa que acontece no flow Você sabe que gera visualizações Gera engajamento pro próprio canal de vocês Então eu gostaria de saber Onde é que eu cerceei a sua liberdade? Agora eu também tenho a liberdade De expressar O que eu acho Daquilo que vocês estão fazendo Sim ou não No meu canal Eu pedi um espaço aí no flow tal Não vou Deixa eu ir aí que eu quero falar do que vocês estão fazendo Não Eu nunca peço nada a ninguém Se tem uma coisa nesse YouTube Que as pessoas são testemunhas Eu nunca pedi nada a ninguém aqui Tá? Então nunca pedi pra ir pro canal dos outros Nunca interferi no seu espaço Só que é o seguinte meu amigo Da mesma forma que você tem O direito de expressar as suas opiniões De glamourizar aquilo que você quiser Eu também tenho aqui E aí eles estão falando Eu vi que eles colocaram essa também meio chamativa Né? Mas o que eles falaram aqui é um pouco diferente disso Vamos ouvir Entendi Porra, os caras estavam conversando com o Chiquinho Scarpa Sim, era muito foda Muito louco É... Teve o Nando Moura de grande expressão depois, né? Não, o Nando Moura foi antes, né? Não, foi depois Ah, o Nando Moura com certeza o flow Um desflow do ano aí Se tivesse que colocar no ranking, né? É, com certeza Eu diria que do ano Em questão de importância Pro nosso programa Eu acho que esse foi o flow mais importante pro nosso programa Agradeço a gentileza do Igor aí É Não sei, mas vamos ver Mas foi um grande Eu não sei se foi o mais importante Sinceramente Pro nosso programa Como Marco É, ele foi Sim, foi importante Foi importante pra caralho É que teve muita gente Não tô dizendo que foi Que ele foi o cara mais relevante que apareceu Tô dizendo que ele foi o cara Foi um marco pra gente Que foi quando a gente conseguiu Atingir a galera Pelo primeiro Que a gente não atingia Sim Eu acho que o Nando Moura Ele é um cara Que quando a gente trouxe A gente desbloqueou algumas coisas Algumas coisas foram ditas Sobre o flow naquele momento Uma A gente tava realmente aberto Ao diálogo Com todos os lados Dois A gente é muito foda Porque foi o único lugar Que o Nando Moura Tirou a bunda E o Nando Moura É um cara que não dá essa moral Exatamente O Monaco ele sabe Ele ficou lá no Twitter Acho que uns dois ou três meses Só falando assim Vem no flow Vem no flow Vem no flow Eu falei Meu que diabo é flow Né E eu Vocês sabem Eu sou um pouco Diferente aqui Né Eu não gosto desse negócio De mainstream Eu não gosto de mídia Me chamaram pra uma série De programas Pra uma série de entrevistas E eu simplesmente não vou Eu fui no flow Porque era um negócio Absolutamente underground Né Era algo que Você vê que não tinha A malícia da grande mídia E tudo mais Né Naquele momento E aí Depois dele insistir lá Alguns meses Eu falei Eu vou Eu vou E aí você me pergunta O que você quiser Até porque nesse flow Que eu participei Tudo aquilo que eu falei Aconteceu E aconteceu muito mais Né Inclusive do Sérgio Moro E tudo mais Que eu já Eu já sabia As coisas que iam acontecer antes Né Mas Eu acho Eu acho chato Cara As pessoas virem com esse negócio De Nando Moura Cancelou o flow É E Eu não faço Eu não faço questão Brother Eu não Sabe Eu não sou Depois aí O flow virou a modinha Né Mas eu fui no canal de vocês Antes de ser a modinha Terceira coisa Eu não sei qual que foi a terceira coisa Já tinha maconha nessa época aí Não Não Ainda não Caralho Pior que Que louco Ainda não né Sobe um pouquinho É não Tinha mesmo não Aqui ó Foi a primeira vez Ah Teve sim Teve sim Teve sim Já tinha maconha Mas eu não lembro se eu fumei na frente do Se você tivesse fumado Você ia lembrar Ia ficar bem gravado na sua cabeça Mas pode ter certeza Eu acho que não Acho que não Acho que tu ficou só no cigarro Da próxima vez Pelo menos a canetinha Eu vou fumar Vai o cacete Vai a porra nenhuma Vai a porra nenhuma Senão vai ser uma entrevista curta Vou chegar e falar Meu irmão Se você não respeita o seu convidado Que está aqui Eu não tenho o que fazer aqui Brother Tu acha o que bicho Que é O esquema é pra ganhar view Que é pra ganhar likes Se eu fumasse A gente vai ter que entrar em um acordo Tem acordo porra nenhuma não Não tem acordo Eu fumo uma canetinha Que é menos agressiva Acho que ele estava lá Com um vapezinho Aqueles vapezinhos Drive É O Igor está fumando Como é que era Como é que ele chamou mesmo É Cigarrinho de oitola É Esse aí Skylab foi muito louco também Esse papo foi foda Esse foi um Eu começo a falar de outras coisas Mas eu não sei Eu não sei cara Porque a Thumb Acho que a Thumb Às vezes A Thumb às vezes Chama Chama view Chama like Sei lá Mas no final Cara Nós estamos chegando aí Nesse Natal Desse ano Absolutamente Terrível Em muitos aspectos Mas que serviu De lição Pra todos nós De grande aprendizado E essas coisas No final Elas não importam Bicho Amanhã Todo mundo vai esquecer Quem eu sou Isso eu tenho a mais absoluta certeza Amanhã Todo mundo vai esquecer Tudo que o dinheiro compra Não é pra durar O destino De todas as pessoas Que nós conhecemos É É o chão Né Então Todas essas coisas Cara No final Das contas Não importam Né Eu justamente falei Essas coisas Porque eu gosto Desses dois caras Eu gosto do Igor Eu gosto do Monaco Né Se eu não gostasse Falava nada Deixa se danar Cara Porque inclusive Você perde inscritos Quando você fala Esse tipo de coisa Né Quando eu fiz a crítica Lá da Ervinha muito louca Você perde inscritos Mas hoje eu parei aqui Pra refletir Cara A respeito do evangelho Segundo João Capítulo 1 Isso daqui É o que importa Se você passar A sua vida toda Refletindo Sobre um único Versículo De João Capítulo 1 Você não passou A sua vida em vão Mas refletindo Sobre um Eu vou ler aqui Até o versículo 18 Pra vocês Porque é muito importante Diz o seguinte No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Você passar Sua vida inteira Refletindo a respeito Disso Talvez você não Signifique O que isso Quer dizer O que isso Realmente Significa E dimensiona No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que Foi feito Se fez Nele estava A vida E a vida Era a luz Dos homens E a luz Resplandece Nas trevas E as trevas Não a compreenderam Houve um homem Enviado de Deus Cujo nome era João Este veio Para Testemunho Para Para que Testificasse Da luz Para que todos Cressem Por ele Não era ele A luz Mas para que Testificasse Da luz Ali estava A luz Verdadeira Que ilumina A todo Homem Que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo Foi feito Por ele E o mundo Não o conheceu Veio Para o que Era seu E os seus Não o receberam Veio Para o que Era seu E os seus Não o receberam Mas a todos Quanto receberam Deu-lhes o poder De serem Feitos Filhos De Deus Aos que Creem no seu Nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua Glória Como a glória Do unigênito Do pai Cheio de graça E verdade João testificou Dele E clamou Dizendo Este era aquele Quem eu dizia O que vem Após mim É antes De mim Porque foi Primeiro do que eu E todos nós Recebemos também A sua plenitude E graça Por graça Porque a lei Foi dada Por Moisés A graça E a verdade Vieram por Jesus Cristo Deus nunca foi Visto por alguém O filho Unigênito Que está no seio Do pai Este o revelou Você passar Sua vida inteira Refletindo Sobre Sobre o versículo 1 ao 18 Primeiro capítulo De João Você não passou Uma vida em vão Talvez você Nunca Assume Porque é insondável A riqueza De Cristo Ela é Absolutamente Insondável Neste Natal É isso Que importa Neste Natal É isso Que importa Essa é A data Que a civilização Ocidental Escolheu Para comemorar O nascimento De Cristo E que Neste Natal Ele possa Dar a vida nova A todas as pessoas Que ele possa Dar a vida nova Também A você Monaco Te libertar Dessas correntes Dessa escravidão Que possa me libertar Das minhas próprias Correntes Das minhas próprias Escravidões E o Igor Também Um Feliz Natal A todos E todos vocês Que são inscritos Aqui do canal Gosto muito de vocês Tenho um orgulho Muito grande Vocês que são inscritos De verdade São meus irmãos De batalha Aqui Não é só Pela galera Que clicou ali No inscrever-se E sabem Sabe daquilo Que eu Pelo aquilo Que eu luto Aqui Feliz Natal A todos Que Jesus Cristo Cada vez mais Revele-se Nos nossos corações Grande abraço